Convido você para ouvir uma boa música gaúcha e espalhar o pé na sala. Eu sou dessa mesma pátria, trago a essência missioneira, costumo acordar o Rio Grande no ronco da botoneira. Venha participar de uma grande domingueira que vai acontecer no dia 6 de novembro no CTG Sentinela dos Pampas, animado pelo grande cantor missioneiro Desidério Souza. O início do evento é a partir das 17 horas. Não perca, você é o nosso convidado especial.